Segurança é aqui! Bom dia, riquete audiência querida do Brasil Caminhoneiro! Hoje nós estamos em São José dos Campos, uma cidade conhecida por ser polo de inovação tecnológica. E vocês sabiam que aqui há muitos ônibus elétricos? Ou melhor, VLPs, que são os veículos elétricos leves sobre pneus. Esses grandes veículos que não emitem poluentes são super silenciosos e também são muito mais seguros. E nós estamos aqui para que você conheça mais essa tecnologia que melhora a qualidade ambiental, traz uma mobilidade urbana muito mais consciente e principalmente um trânsito mais seguro para todos que compartilham esse espaço. A inovação no transporte coletivo da cidade se deu com a entrada em operação da Linha Verde, um corredor sustentável que contribuiu para que São José dos Campos passasse a ser a primeira cidade inteligente, resiliente e sustentável do país. O próximo passo que está sendo dado é a substituição da frota de ônibus a diesel por veículos 100% elétricos que já começaram a rodar em caráter experimental. Esses veículos elétricos leves sobre pneus são livres da emissão de carbono, ou seja, eles não emitem aquela fumaça preta poluente no ambiente. Aqui na cidade eles percorrem mais de 14 quilômetros com 13 pontos de paradas diferentes. Vamos lá conhecer essa novidade? As viagens no VLP são bem mais confortáveis. Quando a gente compara com o ônibus tradicional, elas chegam a ser 50% mais rápidas. E aqui dentro cabem até 168 passageiros e mais um cadeirante, que tem uma rampa própria para o acesso para subir e para descer. Aqui dentro o ar-condicionado está sempre funcionando. E o que é mais interessante é que o silêncio é muito maior do que quando a gente está em um ônibus tradicional. E esse silêncio é para quem está aqui dentro e também para quem está lá fora. No conjunto das inovações tecnológicas no trânsito, a cidade tem um centro de segurança e inteligência para monitorar o tráfego e o transporte público 24 horas por dia, ajustando os semáforos inteligentes de acordo com o fluxo de veículos, além de garantir agilidade no atendimento de ocorrências, com o monitoramento por vídeo dos principais corredores viários. As linhas do transporte público são acompanhadas e podem ser ajustadas. Tudo isso somado traz como resultado um trânsito seguro. Aqui nós temos diversos equipamentos que nos auxiliam e nos ajudam no dia a dia do nosso município. Nós temos um sistema com mais de 1.200 câmeras que monitoram todas as vias do município e que possibilita a pronta resposta dos nossos agentes de mobilidade urbana. Porque nós temos as nossas equipes que trabalham, o trabalho é direcionado para cada região, onde cada equipe está focada em uma região do município. E aí eles utilizam das câmeras para fazer o monitoramento das principais vias, os principais corredores. E à medida que as coisas acontecem, seja um acidente, uma ocorrência de trânsito, uma eventual, uma queda acidental, uma queda de moto, as nossas equipes já identificam nas imagens e já passam a ocorrência para o agente que está em campo no local para poder dar esse primeiro atendimento. A finalidade de incorporar novas tecnologias aos meios de transporte é atender às necessidades da população. Conforto é importante, mas segurança é essencial. E é muito importante preparar os usuários desses veículos para que eles possam interagir com segurança com eles. A educação é um caminho e nada melhor do que começar com as crianças. Quando a gente leva esse conceito para as crianças, ajudando a formar um bom perfil de cidadão, ensinando para eles que existe compartilhamento de espaço público, respeito às regras, respeito aos próximos, aquela oportunidade de crescimento, tudo isso é um conceito que está envolvido na educação e que ajuda a tornar o cidadão melhor. E quando ele olha para a tecnologia, olha para uma cidade que respira, que vive isso, ele consegue se adaptar e ajudar a cuidar da cidade. Então, o grande papel da educação é justamente esse despertar e a construção desse perfil de cidadania das pessoas. Quando a gente quer saber se uma coisa está funcionando de verdade no trânsito, nada melhor do que conversar com os profissionais do volante. E nós estamos aqui com o Rodrigo Santos, ele que é carreteiro, já teve muito tempo aí no trecho e agora está aqui comandando esses VLPs. Rodrigo, você sente segurança quando está no comando de um desses? É um sonho poder conduzir um veículo desse, porque realmente ele vem com toda a segurança e tecnologia embarcada para nós, condutores, para realmente fazer uma viagem bem tranquila juntamente com os passageiros. E é algo, como se fala também de veículo elétrico, é algo que realmente veio para mudar as nossas vidas. E a gente olhando aqui, por exemplo, a gente não enxerga retrovisor aqui. Como que é isso? O retrovisor dele são as telas que a gente tem, uma tecnologia que veio para mudar também as nossas vidas de condutores, que são os retrovisores internos, é na tela. Então ele traz mais segurança ainda para a gente poder pilotar realmente uma nave dessa. Vamos dizer assim, é um orgulho poder ser chofer de uma inovação dessa que chegou para a gente aqui em São José dos Campos. Um aspecto interessante dos transportes coletivos elétricos é que em cidades europeias, por exemplo, como em Amsterdã, ao serem utilizados, eles reduziram não só a poluição, mas também o número de sinistros que envolve esses veículos. É porque eles emitem menos gases, fazem menos barulhos e têm menos trepidação. E isso deixa o condutor mais descansado e em condições de prestar mais atenção na condução. Além de que, esses veículos têm todo um conjunto de tecnologias embarcadas que facilitam muito a vida do condutor. E isso traz como resultado segurança. A senhora, como usuária desse VLP, o que a senhora acha disso? Muito bom. Fizeram uma ótima escolha para nós, usuários. Porque ele facilita muito a vida da gente. Além de facilitar, ele ainda traz seguranças. Porque os outros, comum, é uma lotação total. E esse não. Você vai acomodado, tem ainda onde você carregar o seu celular, tem ar-condicionado com os outros, não tem. Então eu gosto muito de usar. Além disso, os motoristas também são bem educados. É isso aí, turma. Saber que uma tecnologia como essa, que tem trazido bons resultados em outros países, está sendo usada aqui, nos enche de alegria. Até porque é conforto para o passageiro, proteção para o meio ambiente e uma abordagem estratégica para a segurança. E essa nossa conversa não termina aqui. A gente continua junto no rádio e nas redes sociais. Porque segurança é aqui com o Garonce. E agora é com você, Riquete, que eu sei que usa esse VLP para ir para casa. Segurança é aqui. E agora é com você, Riquete.